Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dia 11 de julho. Quero meditar com você neste domingo. Um bom domingo pra você. Segunda, ou melhor, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14. Vamos meditar. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o Seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Conforme a decisão de Sua vontade para o louvor da Sua glória e da graça com que Ele nos acumulou no Seu bem amado. Pelo Seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas. Segundo a riqueza da Sua graça que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da Sua vontade. O desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de Sua vontade, nós fomos predestinados a ser para o louvor de Sua glória, os que de antemão colocaram Sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvisteis a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da herança para a redenção do povo que Ele adquiriu para o louvor da Sua glória. Palavra do Senhor. Gente, que palavra forte. Ele nos abençoou com toda a benção. Eu quero meditar isso com você hoje, essa palavra. E ao término dessa meditação, você vai ter que entender isso. Ele me abençoou com toda a benção. Não tem mais nada para Ele me dar. Ele já deu tudo que Ele podia dar. Ele é maravilhoso, minha gente. Olha isso, Ele nos abençoou com toda a benção. Não foi com pouca benção. Não foi com uma quantia de benção. Não, foi com toda. Deus nos deu o Seu próprio Filho. Existe benção maior do que essa? Benção maior do que essa? Não existe. Não tem mais nada a nos oferecer. Porque já deu tudo, deu toda a benção. Olha que lindo. Então, veja, sempre eu vou dizer assim, Ele. Ele nos abençoou com toda a benção. Ele nos escolheu. Então, Ele te abençoou com toda a benção. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensíveis sobre o Seu olhar no amor. Ele te abençoou com toda a benção. E Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Eu não sei se você está entendendo. Antes de o mar ser criado, antes de a lua ser criada, as estrelas, antes do universo ser criado. Deus já tinha escolhido você. E Deus já tinha pensado, eu quero que Ele seja santo. Isso é lindo. Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Então, Ele nos deu toda a benção. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou a sermos filhos. Ele já tinha pensado em nós, em sermos os Seus filhos. Já estava nos planos dEle. Eles serão meus filhos. Pelo Seu sangue, nós somos libertados. Ele nos purificou pelo Seu sangue. Nele as nossas faltas foram perdoadas. Gente, dá para entender tanta graça? Você está entendendo tanta graça? Eu estou contando uma graça após a outra. Vamos repetindo. Ele nos deu toda a benção. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para que fôssemos Seus filhos. Ele nos libertou pelo poder do Seu sangue. Nele as nossas faltas foram perdoadas. Já estou falando cinco coisas maravilhosas. Sexto, Ele nos fez conhecer o mistério da Sua vontade. Tudo que era a vontade dEle, Ele nos deu a conhecer. Nele também, nós fomos predestinados a ser para o louvor da Sua glória. Eu nasci para o louvor da Sua glória. Eu já perdi as contas. Nele também vós ouvisteis a palavra da verdade. Pudemos ouvir a palavra da verdade, o Evangelho que nos salva. Não terminou. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito Prometido, o Espírito Santo. Você foi marcado com o selo do Espírito Santo. Eu perdi as contas mesmo aqui do tudo que eu falei. Sétimo, oitavo, quanta graça. Neste domingo, vamos agradecer a Deus por tanta graça. Vamos tomar consciência. Minha gente, é preciso tomar consciência. Porque isso aconteceu com todos, mas nem todos têm consciência. É preciso tomar consciência. Tomar consciência de quê? Tomar consciência que Ele me abençoou com toda a bênção. Tomar consciência de que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Tomar consciência de que eu sou filho dEle. De que eu fui libertado pelo Seu sangue. De que nele as minhas faltas foram perdoadas. De que Ele me fez conhecer o Seu mistério. De que eu sou fui criado para o louvor de Sua glória. De que eu ouvi a palavra da verdade. Que eu fui marcado com o selo do Espírito Santo. É preciso tomar consciência e viver de acordo com isto. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.